Nessa lição, a lição número 1, nós tratamos de apresentações e cumprimentos, tá certo? Nós temos vários tipos de cumprimentos, um deles é hi ou hello. A gente tem que se preocupar um pouco com a entonação, que é hi, hello. Outro tipo de falar, cumprimentar alguém, como você fala, como vai você? Você pode falar da seguinte maneira, how do you do? Novamente, how do you do? De outra maneira que a gente fala também, é assim, how are you? Então, eu posso falar da seguinte maneira, how do you do? Ou, how are you? A outra pessoa lá pode falar assim, I'm fine, thank you. I'm fine, thank you, ou seja, eu estou bem obrigado. Você pode perguntar para a pessoa, how do you do? Como você vai? A outra pessoa pode te responder, I'm fine, thank you, ok? Então, você também pode se apresentar, hello, my name is Edilson. A outra pessoa pode falar assim, I am John. Aí você pode virar para outra pessoa e falar assim, please to meet you, ok? Prazer em conhecer você. Ou, nice to meet you. Também que é a mesma coisa, prazer, satisfação em conhecer você. Então, nessa lição, nós tratamos de apresentações, ou seja, e saudações, beleza? Então, vamos lá, só repetindo. Uma saudação, que você pode estar aí, saudando alguém, ó. Hi, hello. Outro, perguntando como está a pessoa. How do you do? Novamente. How do you do? Qual a maneira de responder isso aí? How do you do? I'm fine, thank you. Ou, I'm well, ok? Tem várias outras maneiras, nós vamos estar falando em nossas aulas aí. Mas outra maneira de falar também é, how are you? Ok? How are you? I'm very well. I'm well. I'm fine, thank you. Aí eu já pergunto a outra pessoa. And you? A outra pessoa, a mesma coisa. I'm very well. I'm fine, thank you. Ok? Também eu posso fazer as complementações. Eu posso complementar. Diariamente você tem que complementar. Como? Como good morning, good afternoon, good evening. O que é isso? É o nosso bom dia, o nosso boa tarde e o nosso boa noite. Vamos repetir. Good morning. Vamos lá. Good morning. Good morning. Normalmente, informalmente você pode falar com alguém assim, morning. Ou seja, bom dia. Você vai ouvir quando você viajar. Alguém não vai te cumprimentar. Ah, good morning. Geralmente ele vai te cumprimentar assim, morning. Ou good morning. Tranquilo? A tarde. Good afternoon. Ok? Vamos lá? Good afternoon. Good afternoon. Aí eu posso até melhorar isso aí, olha só. Para um diálogo. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And you. Ok? Ou good evening. Good evening. Good evening, pessoal. É boa noite. Mas esse boa noite geralmente é na chegada. Você está chegando em algum local. Aí você vai falar good evening. Vamos lá? Good evening. Vamos repetir comigo? Good evening. E para ir embora é good night. Good night. Outra maneira de saudação é o nosso famoso bye bye. Que é o tchau, ok? Bye bye. Tem também assim, ó. Vejo você mais tarde. See you later, man. See you later, girl. Ok? See you later, darling. See you later, honey.